Aí tem um, processos 48.500, 28.16.2015, 58 e 46.98.2015, 12. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da Companhia Sul Paulista de Energia, a CPFL Sul Paulista, a vigor a partir de 12 de março de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade. DEC e FEC para o período de 2017 a 2020, consolidada após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 68 de 2015. Diretor e relator, doutor Tiago Correia, informo que há pedido de sustentação oral. O contrato de concessão distribuição número 19 de 1999, que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da CPFL Paulista, Companhia Sul Paulista de Energia, estabelece a data de 22 de março para realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis à quarta revisão são definidas no módulo 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária, e já contemplam as alterações no módulo 2, aprovadas em 28 de abril de 2015, por meio da resolução normativa número 660. Em 10 de outubro de 2015, na 42ª Reunião Pública Ordinada, a diretoria da ANEL decidiu estará a audiência pública número 68, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e os limites de DEC e FEC para o período de 2017 a 2020. O período de contribuições se estendeu de 12 de novembro a 17 de dezembro de 2015, com sessão presencial em 26 de novembro, na cidade de Tapetininga, em São Paulo. No dia 4 de março, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública, foi encaminhada à concessionária e ao seu Conselho de Consumidores. Em 25 de fevereiro, na sede desta agência, foi realizada a reunião com os representantes da empresa para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento em que a concessionária apresentou as suas contribuições finais. A reunião com o Conselho dos Consumidores foi realizada no dia 14 de março. A Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, por meio da nota técnica número 18, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou a proposta para fixação dos limites de indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CPFL e Paulista para o período de 2017 a 2020. As informações relativas ao cálculo de perdas técnicas regulatórias foram confirmadas pela SRD por meio do Memorando 92. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira por meio do Memorando 87 de 16. E a Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica número 57, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da CPFL e sul-paulista. Em 22 de março, foi consultado o cadastro inadimplenso do setor elétrico, administrado por esta agência, e identificou-se que não consta inadimplenso relativamente às obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecido na Resolução Normativa 538. A Procuradoria Federal, Junta Anel, conheceu das minutos de resoluções e a referendou. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Hélio Puccini, representante da CPFL. Bom dia, senhores diretores, bom dia, doutor Tiago. Eu consulto, primeiramente, tem um tema que é comum, nós temos cinco processos de revisão tarifária das pequenas distribuidoras da CPFL, e tem um ponto comum, eu consulto, doutor Romeu, se posso fazer uso da palavra, já valendo para o processo da Leste Paulista, também nesse ponto comum, a bem da racionalidade do processo. Sim, pode ser feito. Então, aqui, basicamente, para a Sul Paulista, a gente vai tratar de dois pontos, nós temos um tema ligado a clientes no nível de tensão A2, e depois o ponto em comum são os consumidores e o cálculo das perdas técnicas do segmento A3A das duas empresas. Esse esquema aqui, só para mostrar como são calculadas as perdas técnicas, são as perdas nos segmentos, em cada um dos segmentos, sobre a energia injetada. Então, você tem os níveis de tensão aqui, baixa tensão, A4, A3A, o próprio A3A também, e as suas perdas, e sobre a energia injetada, você calcula, então, a perda técnica percentual. Nós temos o caso aqui, que a gente traz como referência, o caso da própria CPFL e peratininga. O nível de tensão A1, ela participa com 8,4% da energia injetada, e isso já, metodologicamente, já pacificado entre a SGT e a SRD, esse nível de tensão é excluído do cálculo do percentual de perda técnica, dada a volatilidade e interferência desse nível de tensão no cálculo da perda, do percentual de perda, portanto, ele é excluído. A SRD calcula o fluxo de potência, considerando todos os fluxos, e a SGT exclui, dessa base de cálculo, o segmento, o nível de tensão A1, de forma a calcular um percentual sobre uma base menor. O que a gente está trazendo aqui é um caso semelhante. Nós temos aqui, no caso da Sul Paulista, no nível de tensão A2, dois grandes consumidores, como a gente vai ver, bem expressivos na carga total da empresa, Duratex e Seara, e a perda calculada lá pela SRD, num primeiro momento, ela é calculada, assim como a A1 lá na Piratininga, é calculada com essa energia do A2 injetada. Detalhando aqui, só a Duratex, que é o caso em questão aqui, que a gente está solicitando um tratamento semelhante ao do A1 da Piratininga, ele representa 23%, quer dizer, quase que um quarto da carga dessa distribuidora, é esse consumidor Duratex. Esse consumidor aqui, em janeiro de 2016, pediu uma redução da sua demanda contratada por praticamente menos de 10% da sua demanda. A energia que vai associada a essa demanda, então, vai reduzir aí substancialmente, para aproximadamente um sexto do consumo atual. E a perda hoje está calculada, esse aqui é um exemplo hipotético, eu estou mantendo as proporções aqui, mas a base de cálculo para cálculo dessa perda foi tomada como ano de 2014. Então, se você tomar aqui essa energia do A2, 23,5% de toda a energia injetada na distribuidora, e tiver uma perda, hipoteticamente, aqui de 100, você vai ter um percentual de perda de 10, e uma perda em megawatt-hora aqui de 100. Se você depois aplica esse percentual de 10, como a gente vai ver aqui, numa carga que vai estar reduzida desse A2, você deveria ter esse percentual já calculado, então, sem este A2, seria 12,5%, de forma que você perfizesse os mesmos 100 em megawatt-hora de perda, como uma perda real contra uma perda regulatória, você estaria, então, em função disso, tendo nenhuma diferença de perda aqui. O que vai acontecer, que está calculado, então, com o A2 dentro da energia injetada da concessionária, vai se apurar um percentual de 10%, e aplicar numa base que vai ter uma redução muito expressiva do A2, e, portanto, você vai ter uma energia de perda técnica de 80, e gerando aqui 20%, ou seja, 20% de perda com a variação do A2. Então, o que a gente solicita é que, para o A2 dessa empresa, que tem alta relevância na participação da energia injetada, seja dado um tratamento semelhante ao que já acontece com o A1, em que se calcula uma base de perda, excluindo o A1, então, nesse caso, excluir o A2 da base de perda, porque ela praticamente não interfere em nada na perda técnica da distribuição, mas ela afeta fortemente a base de cálculo sobre qual incide essa perda técnica. De forma que, a hora que pegar o percentual calculado nessa revisão e aplicar nos reajustes subsequentes, você não vai estar cobrindo a perda real dessa empresa, ou próxima do real, que a regulatória vai ficar muito distante do real, e esclarecendo que já é uma empresa que tem um percentual de perda bastante baixo. Então, esse é o ponto do A2. No segmento A3, o cálculo de perda técnica estabelece os sistemas de média tensão, transformadores e sistemas de distribuição de baixa tensão, feito por fluxo de potência. Nós temos essa configuração aqui, em que em algumas situações você tem tratamento de circuitos considerados atípicos, e quando são considerados atípicos, você considera a perda calculada pela própria empresa, com base nos parâmetros elétricos desses alimentadores. No caso da CPFL Sul Paulista, nós temos aqui um total de sete circuitos atípicos, num total de 47. Em discussão com a... Nesse caso aqui, inicialmente, a gente tentou rodar pelo OpenDSS, que é o sistema que a gente calcula a perda, da metodologia do quarto ciclo, ao declarar como atípico as subestações aqui, atendidas por esses alimentadores, passavam a ser interpretadas pelo programa como um único circuito, então até por ele ser talvez muito grande, ter o transformador no mês, houve grande estabilidade e a não convergência. Em discussão com a SRD sobre esse tema aqui, foi definido que a gente trataria esses sete circuitos atípicos, porém os valores de perdas técnicas apuradas pela CPFL, no segmento atualmente, foi resultado também de cálculo executado pela distribuidora, como eu disse, considerando os parâmetros elétricos, conforme a orientação da metodologia que foi aqui passada para a SRD. Agora, se a gente analisar os dados disponibilizados até esse momento para a empresa, a gente vê aqui no segmento A3A, o que foi apurado pela ANEL, 4.385, e o apurado pela empresa calculando o fluxo de potência lá, 17.000, então uma discrepância muito grande, numa perda técnica total, está chegando a 37.310 pelo cálculo da ANEL, contra 48. Percentualmente falando, 5.71 contra 7.48, é a última versão que nós recebemos da planilha Esparta, 5.94, como nós não temos abertura aqui, não dá para saber exatamente o que alterou, mas se a gente vê aqui a diferença que existe no segmento A3A, praticamente aqui 12.000, 13.000 MWh por ano do segmento A3A, é basicamente a diferença que nós temos aqui no nível de perda total, o que leva a crer que certamente está faltando incluir, ou tratar o segmento A3A como um circuito atípico, para que a perda da empresa chegue no patamar correto. No caso da Leste Paulista, é a mesma questão do segmento A3A, e além do que nós temos também um alimentador típico aqui, que tem uma particularidade também. Aqui são 65 alimentadores, 16 circuitos atípicos, também fizemos nas discussões com a SRD, o tratamento desses 14 circuitos atípicos pudesse ser considerado a perda apresentada pela empresa, e aqui nós temos o segmento A3A, a gente tem nada aqui calculado ou apurado pela NEO, contra 5.000 apurado pela CPFL Leste Paulista, e esse alimentador aqui também, o SJS04, que é o circuito que tem 11% da carga da empresa, como ele não teve uma convergência pelo OpenDSS, aqui pela NEO, foi feita a média dos demais alimentadores, só que a média não representa esse circuito aqui, quando a média, o cálculo que nós apresentamos é de 4.700, então, de novo, a perda apurada pela ANEL 24.700, conta 34, tem uma diferença de 10 aqui, ela já na última versão de Esparta também, já saiu de 6.38 para 7.81, contudo, ainda muito aquém, ou aquém, dos 8.94, em torno de 1% aqui, e para esse nível de perda, isso é expressivo, nós não estamos falando de empresa aqui com 20%, 19%, 25% de perda, que você poderia absorver esse 1% aqui, com alguma medida de gestão da empresa, estamos falando de empresa com 8%, 8,9% de perda aqui. Então, o que a gente está pedindo, que no caso da Sul Paulista, em função dessa alta representatividade do consumidor Duratex, no segmento A2, seja dado tratamento semelhante ao que já se faz hoje, no segmento A1, ou seja, excluir da base de cálculo, esse segmento A2, de forma que ele não interfira no cálculo da perda técnica da distribuidora, e que para o segmento A3A, conforme acordado com a SRD, seja considerado, então, os circuitos atípicos e as perdas calculadas pela empresa. Na Leste Paulista, a mesma questão, ligada ao segmento A3A, esse é o Dr. Reive, que relata o processo da Leste Paulista, que para o segmento A3A, então, se considere a perda calculada, a perda técnica calculada para esses circuitos atípicos pela empresa, e que seja considerado também o valor do OpenDSS convergido pela empresa para esse alimentador em particular, porque a média utilizada não representa, efetivamente, a perda desse circuito. Era isso. Então, muito obrigado. Obrigado, Hélio. Procuradoria. Os itens 1 a 5 tratam de reajustes tarifários e definição de indicadores de continuidade de concessionárias de distribuição de energia elétrica, tendo a Procuradoria avistado as minutos de resoluções, as quais são em condições de serem deliberadas pela diretoria. Então, a revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a CPFL sul-paulista conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,82%, sendo 6,33% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 17,05% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Então, aqui a gente tem essa tabela já, a nossa clássica. Vou bater a foto aí, Léo. O efeito de 12,82% decorre do reposicionamento dos itens de custo da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, da retirada dos componentes financeiros da revisão tarifária extraordinária e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data da presente revisão. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu com efeito médio de 2,31%, ao ter como base a comparação, além dos custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas, os custos que foram acrescidos na revisão tarifária extraordinária. Então, a relação, a atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário para compensar os 12 meses subsequentes foram o principal efeito relacionado ao resultado tarifário que contribuiu com 7,46%, sendo 14,55% negativo decorrente da retirada de componentes financeiros da RTE e 22,01% referente aos demais itens financeiros. Então, aqui a conta financeira, de fato, com grandes movimentos em uma direção e na outra. Então, desse modo, o efeito tarifário médio, a gente pode perceber ele no gráfico abaixo, no item 19, os encargos setoriais contribuíram negativamente, os custos de transmissão permaneceram constantes, o custo de aquisição da energia contribuiu negativamente, a remuneração da distribuição subiu 5,01%, e os componentes financeiros, olhando aqui o resultado dos novos componentes que entram, 7,46%, e o saldo líquido da retirada dos componentes financeiros que contribuíram positivamente para 3,05%. Então, eles respondem aí pelo efeito médio de 12,82%, quase que majoritariamente. Aqui a gente tem a nossa tabela de reposicionamento tarifário, na tabela 2, e a gente percebe que aqui já começa a haver um comportamento negativo, relevante em alguns encargos setoriais que pesaram muito no ano passado, principalmente a conta de desenvolvimento energético, que tem uma variação de menos 25,54%. Em compensação, no caso da CVFL Paulista, o encargo relacionado com o serviço de sistema teve um incremento bastante significativo de 126%. Em relação aos custos da parcela A, ainda de transmissão, a variação é de apenas 1,34%, a custa da questão da energia variou para baixo 3,36%, teve um impacto médio de 1,34%, mas eles caíram 3,36%, e os custos da parcela B subiram 18,26%, tendo um impacto de 5,01% na tarifa. Os principais componentes financeiros, que é o que de fato explica o resultado desse ano, é a CVA em processamento, tanto de encargos setoriais, quanto de energia comprada. As duas tiveram um peso bastante significativo. Então, do ponto de vista da parcela A, eu pularia direto para o gráfico que está no parágrafo 26, a gente pode verificar que há uma queda aqui já significativa nos contratos de CCAR para ajuste e para Itaipu. Foram os dois itens que de fato puxaram a conta para baixo, junto com a pequena variação de contratos bilaterais e de CCAR por quantidade de fonte alternativa. Os demais custos também subiram, foram um pouco altos, maiores do que zero, mas bastante comportados em relação ao custo. Por isso que o resultado médio da compra de energia foi mais baixo. A tabela 3 apresenta o detalhamento de cada um dos contratos para verificação. As principais variações aqui são em cotas. E em Angra, os demais itens, a variação é menor. Tem um item que se serve por quantidade, também teve uma variação significativa do preço. Em relação a perdas regulatórias, aqui eu vou me detalhar um pouco mais, porque é exatamente onde a principal sustentação e argumentação da distribuidora em relação ao resultado tarifário. Então, a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas é a de comparação do desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis e o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido como regra geral pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. No caso da CPFL sul-paulista, propõe-se que seja adotada como ponto de partida a meta do terceiro ciclo, de 0,92% sobre o mercado faturado de baixa tensão. E no que se refere à meta para o final do ciclo, propõe-se o percentual de 0,46% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que foi identificada a empresa comparável praticando perdas menores. Como resultado, a trajetória assim estabelecida para o ano 16 foi considerada o percentual de 0,509% de perdas não técnicas para o mercado de baixa tensão. No que tange às perdas técnicas, essas foram calculadas e levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipos de transformadores. O referencial de perdas é calculado como percentual de energia injetada. O valor das perdas técnicas calculado no módulo 7 do Prodiste foi informado pela Superintendência de Regulação e Distribuição por meio do Memorando 0,92 no percentual de 5,942% sobre a energia injetada. Neste ponto, cumpre registrar o pleito da empresa apresentada após a AP-68 que questiona o cálculo das perdas técnicas e a sua forma de consideração nos processos tarifários. Argumenta a empresa que uma carga relevante em seu sistema, o consumidor livre e Duratex, conectado a nível de tensão A2, solicitou redução do seu contrato de uso no final de 2005, fato que não fora capturado no período de análise da SRD no cálculo de perdas técnicas, que observa o ano civil no caso 2014. De tal forma, considerando a pequena contribuição da carga para as perdas técnicas, a utilização de seu consumo de 2004, 23,5% da energia injetada na área de concessão no atual ciclo tarifário prejudicaria a definição dos parâmetros de perdas, uma vez que este é obtido tendo como referência a energia injetada de 2014. E assim acabaria por definir um parâmetro de perdas técnicas inferior à situação de fato existente no início do ciclo. Ao final, solicita que a carga da Duratex tenha tratamento igual ao considerado aos consumidores do nível A1, cuja energia injetada é desconsiderada na base de cálculo das perdas técnicas. Em análise, a SRD destacou que segue os procedimentos definidos no módulo 7 do Prodiche e que o período de apuração das perdas na distribuição é anual e deve coincidir com o ano civil, sendo tal procedimento aplicado a todas as distribuidoras. Também informou que é natural que ocorra alterações no fluxo de energia do sistema elétrico no período entre revisões tarifárias e que esse influencie no percentual de perdas da distribuidora, para mais ou para menos, tendo verificado que no nível A2 da própria distribuidora, CPFL e São Paulista, no último período tarifário houve um aumento no mercado do subgrupo A2 da CPFL e Paulista de 130,93%, chegando em 2015 a 186%. Essa evolução não se verificou na mesma intensidade nos demais níveis de tensão, por exemplo, no baixa tensão, que teve aumento da ordem de 18% no ciclo. Nessa condição, ao longo do terceiro ciclo, aplicou-se um percentual de perdas técnicas definido na revisão tarifária periódica em um mercado com grande crescimento, mas que não implicou em aumento de perdas técnicas físicas e na mesma proporção que resultou em um benefício capturado pela empresa. Ainda a SRD relatou seu entendimento de que o caso da empresa não é similar ao tratamento dado para anel aos consumidores conectados em A1. Nesse caso, tratos de consumidores específicos que não se encontram conectados ao sistema de distribuição e cuja perda técnica associada compõe identificadas para a rede básica. Então, aqui não é exatamente o argumento apresentado pela distribuidora de que ele é feito pela singularidade da carga, mas ele é feito porque é uma carga que está na rede básica. No caso, a CPFL que a perda vai para a rede básica. No caso, a CPFL sul-paulista a Duratex está conectada em DIT que possui o mesmo tratamento de sistema de distribuições no cálculo de perdas. Caso fosse aceito o pleito da empresa a ANEL teria que adotar o mesmo procedimento para diversos casos similares inclusive para a própria empresa no ciclo anterior quando se verificou ganho e não perda. Por sua vez, a SGT destacou que o procedimento de repasse tarifário das perdas de energias está definido no PRORET 3.2 custo de aquisição de energia o qual contempla a exclusão do mercado A1 na definição dos montantes de perda. Tal critério decorre da metodologia de apuração de perdas técnicas e vem sendo utilizado desde o início do terceiro ciclo das revisões tarifárias. Ainda de forma complementar e ressaltando a dificuldade de previsibilidade do mercado destacou um relatório anual de sustentabilidade 2015 sumário executivo Duratex que assim informa para se adequar as novas condições de mercado Duratex realizou ajustes em sua capacidade produtiva ao longo de 2015 na unidade de Itapetininga a produção de painéis MDP e MDF foi paralisada temporariamente permanecendo em atividade as linhas de revestimento e de alto brilho produtos com elevada aceitação no mercado A produção normal em Itapetininga será retomada assim que a demanda no mercado for retomada Comentário no mesmo sentido foi ainda relatado ao presidente com seus consumidores que reportou notícias de que atividade da unidade serão retomadas de forma terceirizada Em resumo as superintendências mantiveram a aplicação dos regulamentos vigentes rejeitando o pleito da concessionária e encaminhamento que acompanham Inclusive porque aqui a gente está tentando antecipar um efeito ela pediu a redução de consumo a gente sabe que deve ter algum de muge a gente sabe que tem algum efeito na energia mas qual o efeito? Como comparar isso? Precisa verificar Então essa aproximação feita pela CPFL pode até ser uma aproximação muito boa mas não é o método que a gente utiliza para esse tipo de situação Então eventualmente eu até entendo que a gente possa rediscutir se o critério está adequado ou não mas não dessa forma ad hoc e após o prazo da audiência pública com contribuições feitas já no final da análise quando a gente não tem capacidade de aprofundar Então nessas situações entendo que a diretoria deva se ater ao que está definido nos procedimentos de rede e de reajuste e revisão sem prejuízo de que casos concretos possam melhorar a nossa regulamentação no futuro mas nesse horizonte com as condições de informação que a gente tem não me parece adequado não aplicar o que está estabelecido em regulamento Então além disso é importante ressaltar que a renovação das concessões da CPFL cujos processos tarifários estão sendo deliberados na data de hoje permite a fusão de suas áreas de concessão fato que se concretizar certamente contribuirá para a redução da relevância dos efeitos de alteração no mercado de consumidores individuais na definição dos níveis regulatórios de perdas elétricas assegurando-se assim melhores sinais de incentivo ao seu combate outro aspecto do cálculo de peso na distribuição é a consideração feita em relação das perdas da rede A3A destaco que o método de cálculo adotado atualmente pela NEO fluxo de potência apresenta plena condição para obter as perdas de rede A3A da CPFL e sul paulista procedimento que não era possível nos processos tarifários passados devido às particularidades dos modelos de cálculos adotados pela NEO nesses casos as perdas eram calculadas pelas distribuidoras e avaliadas pela NEO que realizava análise de consistência como por exemplo acompanhamento histórico da evolução das perdas em que pese a metodologia ser aplicável para o corpo das referidas redes a CPFL e sul paulista afirmou que os resultados obtidos nas simulações mediante a aplicação do atual método de cálculo não foram consistentes e que diante disso informaria a perda nos modos do processo tarifário anteriores ante a impossibilidade apresentada pela CPFL paulista que permitisse o cálculo das perdas a superintendência avaliou os montantes informados pela distribuidora e observou os seguintes aspectos que motivaram os ajustes realizados e detalhados na nota técnica 23 para perdas das redes a 3A a CPFL sul paulista apresentou 7 versões de base de dados para o cálculo de perdas alterando as perdas calculadas e a energia passante nesses circuitos em 3 oportunidades as perdas as perdas de energias consideradas pela NEL no 3CRTP para esses circuitos foi de 4.111 MW hora ano 1,212% da energia circulante ao passo que neste processo de revisão a empresa pleiteou o montante de 15.158 MW hora ano 4,74% da energia circulante esse aumento significativo é contra intuitivo uma vez que se observa que a energia passante nos circuitos a 3A reduziu em 5,85% e que o comprimento dos alimentadores praticamente se manteve também não houve mudança no método de cálculo utilizado pelo distribuidor na avaliação das perdas por alimentador salta aos olhos valores muito discrepantes sem que se possa identificar variações significativas no comprimento dos circuitos e na energia passante como por exemplo no alimentador ITS27 o qual teve sua perda saltando de 953,79 MW hora ano nos 3 CRTP para 5.899,67 MW hora ano nessa revisão tarifária periódico aumento de 519% então mesmo no teste de consistência a gente não teria aceitado as perdas da distribuidora então considerando as diversas edificações em consistências observadas nos dados de perdas informados pela CPFL sul paulista e com o intuito de manter a coerência no cálculo das pesas na rede de A3A concordo com a superintendência adotar para esses circuitos o mesmo percentual de perdas sobre a energia circulante do segmento utilizado no 3 CRTP então a gente aqui entra na parcela B teve um reajuste de um crescimento de 27,1% em decorrência da atualização dessa parcela os custos de IGPM descontado do fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão então com a aplicação da metodologia resultou em uma redução anual de custos operacionais da CPFL paulista de 1,96% ao ano não foi necessário ajustar a meta para a trajetória não exceder esse limite anual de 5% estabelecido no regulamento enquanto a comparação que é realizada com os custos reais da concessionária aplicando a metodologia resultou em uma relação superior a 120% deste modo foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente o resultado final da análise foi um custo operacional considerando a revisão inferior atualmente existente na tarifa contribuindo para uma redução de 0,58% em relação ao custo anual dos ativos este é formado pela remuneração do capital e pela corte de reintegração a primeira corresponde a remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos a prestação de serviços ao longo da vida útil então o efeito da remuneração de capital houve um aumento de 61,13% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que representou um impacto de 3,51% a situação advém do aumento da base líquida de 90,4% desde o terceiro ciclo da revisão devido ao elevado volume de investimentos realizados desde a terceira revisão segundo o lado de avaliação da base de remuneração o aumento do arco regulatório que passou de 7,5% para 8,09% e da remuneração sobre investimentos realizados com os recursos de obrigações especiais também contribuiu para o aumento observado na remuneração do capital referentemente a cota de reintegração regulatória houve um aumento de 28,67% em relação aos valores hoje existentes na tarifa que impactou em 1,04% a situação provei do aumento da base bruta de 74,2% por causa do volume de investimentos realizados e o efeito deste aumento foi atenuado em parte pela redução da taxa de depreciação de 3,78% para 3,77% então aqui em relação aos componentes financeiros a tabela 4 são detalhamentos do que a gente já viu acima lá na tabela 1 mostra que o impacto de 7,46% principalmente Itaipu calma aí aqui no gráfico 50 a gente tem a principal modalidade contratual no saldo da CVA Energia então detalhando a CVA Energia os principais efeitos foram contratos bilaterais e Itaipu que contribuíram para essa necessidade de esse impacto financeiro e ressalta-se ainda que o financeiro a postergação da vigência da tarifa com efeito de 0,51% no componente TEA e TURG no atual processo tarifário e esse financeiro decorre da assinatura do termo aditivo de prorrogação de concessão que implicou na alteração da data contratual de 3 de fevereiro para 22 de março de 2016 dessa forma no atual processo tarifário está sendo revertido os valores financeiros considerados um processo tarifário anterior que foram cobrados as tarifas por um período superior a 12 meses então quanto a subvenção da CDE para descontos tarifários o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pelo Eletrobras vai ser definido em 634.619 reais e 87 centavos o valor que já inclui é a diferença do apurado entre fevereiro de 15 e fevereiro de 2016 ainda como destacar que nesse processo tarifário não foi considerado qualquer valor a título de subvenção da CDE com vista a redução equilibrada das tarifas da CPFL sul paulista que teria sido de 854 mil em 2015 refletindo assim a decisão no âmbito da definição das cotas da CDE de 2016 para o fator X o valor do componente PD foi definido em 1,17% o componente T foi definido em 1,26% e o outro integrante do fator X que é o componente Q é fixado nos reajustes subsequentes esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja aderente às tarifas praticadas há uma variação aqui no quadro 5 baixo parágrafo 60 entre o que foi para a audiência pública e a revisão final a gente verifica que o que foi colocado em audiência pública tinha um efeito médio de 15,37 o resultado final ficou um pouco abaixo 12,82% o principal efeito aqui é a redução da parcela A que teve uma apuração melhor e um pouco contrabalançada pelo aumento da parcela B que teve aqui também uma variação significativa de quase 2% o gráfico 4 e 5 aquele nosso gráfico tradicional já de impacto tarifário a gente verifica que o custo da distribuição representa 31,7% sem tributos e o custo da energia 35 e o custo de transmissão 7 e os encargos setoriais 26 incluindo tributos o custo da distribuição vai para 24,3% os encargos para 20 a transmissão para 5,4% e o custo da energia para algo próximo de 27 e o peso dos tributos é de 23,4% principalmente CMS com 16,9% a figura 6 mostra a evolução da tarifa residencial B1 então no caso do CPFL Paulista continua o valor caminhando abaixo da variação do IPCA e do GPM e a gente está situando ela aqui no patamar um pouco inferior a 450 reais por megawatt hora que não é uma das maiores tarifas no Brasil em relação a definição dos limites para indicadores de DECFEC o cálculo foi realizado conforme a metodologia do item 5.10 seção 8.2 do módulo 8 a CPFL e sua contribuição solicitou alteração dos limites dos conjuntos de tapetininga 2 como resultado da contribuição da distribuidora resultaria na evolução dos limites globais de DECFEC com relação aos limites já estabelecidos em 2015 informa a empresa que vem cumprindo os limites dos indicadores de qualidade entretanto argumenta que já apresenta em suas metas atuais dificuldade para superar os desafios que impulsionam a melhoria sustentável e contínua da qualidade da prestação de serviço com relação ao proposto a distribuidora não apresentou justificativos para alteração dos limites do conjunto tapetininga 2 alegando apenas que as alterações representam de melhor forma as características desse conjunto entretanto observa-se que a proposta da empresa é de aumentar o limite do conjunto que já possui os limites mais elevados sendo que o aumento proposto em 12 horas verifique-se na tabela abaixo que a proposta distribuidora aumenta a disparidade entre os limites dos seus conjuntos variando de 8 a 13 horas na proposta da ANEL os limites se encontram na faixa de 8 e 12 como não foram apresentados justificativos conclui-se por não acatar o pleito os gráficos 7 e 8 mostram as trajetórias de DEC aqui o DEC atual e o projetado com o limite da contraproposta a gente tem um limite após a P que é o que caminha azul claro aqui por baixo que é o que vai ser aprovado então chega nos 9,45 mais parte da trajetória próxima ao que já é praticado hoje de 10,46 o gráfico 7 é histórico da apuração dos DEC então a gente verifica que a empresa tinha uma trajetória de DEC apurados abaixo do limite isso em 2015 houve um rompimento pequeno e a gente espera que ela retorne aos patamares já praticados anteriormente que seriam abaixo dos limites aprovados para o futuro depois temos aqui o histograma do limite de DEC dos conjuntos como é que está um variado a faixa entre 7 e 12 como foi dito acima e o gráfico 9 é o histograma dos limites de FEC dos conjuntos em comparação com as outras distribuidoras a gente verifica que a CPFL sul paulista ela está mais ou menos ali na média das distribuidoras utilizadas como comparação tanto para DEC quanto para FEC e com efeito aos indicadores de DIC FIC DEMIC e DIC o número de compensações realizadas entre 13, 14 e 15 houve um aumento muito grande 15 mais do que dobrou e do ponto de vista de compensação financeira o aumento foi quase 4 vezes então de fato há uma deterioração que foi aquela verificada na apuração de 2015 então do fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48500-028-16 e 48500-4698 de 2015 voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da CPFL sul paulista a vigorar a partir de 22 de março de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,82% sendo 6,33% para os consumidores em alta tensão e 17,05% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição TUSD e de energia elétrica TE aplicável aos consumidores e aos usuários da CPFL sul paulista estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo aprovar os valores da revisão anual dos encarços do sistema ESS de energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Eletrobras a CPFL sul paulista fixar o componente PD do fator X em 1,17 fixar o componente T do fator X em 1,26 fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 17 a 2020 fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o reajuste de 2017 a 2020 é o voto em discussão bem aqui só fazer o primeiro com relação ao que foi objeto de extentação oral acho que está bem analisado pelo relatório do diretor Tiago de fato eu concordo que como aliás temos feito rotineiramente na última reunião mesmo nós aprovamos o aperfeiçoamento do PRO-RETE então é claro que sempre que identificarmos a necessidade de fazer esse aperfeiçoamento devemos fazer mas acho que realmente devemos sempre evitar tratar de maneira casuística digamos assim algum evento porque como foi colocado isso pode ter um comportamento nesse processo e diferente nos outros e em outras empresas também evidentemente se houvesse um aumento da carga não estaria sendo feito o pleito e dificilmente a ANEL tomaria iniciativa de refletir isso no processo então esse cuidado para tratar de maneira uniforme todos os processos é na medida que a gente observa a regra estabelecida previamente que é o PRO-RETE ela exatamente tem essa finalidade eu acho que está bem abordado o outro talvez aqui só fazer um comentário um resumo assim talvez até para facilitar a vida dos jornalistas que acompanham o processo no caso é importante ressaltar que aqui trata-se de uma revisão e não de um reajuste portanto na revisão tem uma situação um pouco diferenciada em relação aos reajustes e aqui no caso da concessionária que estamos deliberando essa questão está muito presente porque dá para ver que seguindo a tendência de outros processos nós já deliberamos os encargos tem uma redução importante conjunto dos encargos de 1,5 ponto percentual na composição do IRT do nível de reposicionamento tarifário então uma redução dado o que já comentamos de outros processos especialmente a questão da redução do valor da CDE compra de energia da competência do ano também uma redução de 1,3 pontos percentuais também importante e no IRT como nós chamamos econômico isso foi neutralizado até com um valor positivo agora da parcela B então a parcela B sendo revisão e no caso particular eu até diria que por uma razão nobre porque é um volume de investimento que a concessionária fez importante certamente vem na direção de melhorar a qualidade do serviço tanto é que o que repercutiu na parcela B foi fundamentalmente a questão como foi destacado pelo relator da remuneração dos investimentos que é função da elevação da base portanto dos investimentos e da própria depreciação que produz o mesmo efeito então aí o valor líquido do chamado IRT econômico ele foi a 2,3 que é em linha com o que a gente tem colocado o que de fato distoou um pouco aqui foi o impacto da questão financeira tanto os itens financeiros do ano anterior que nesse caso tem uma situação eu diria um pouco atípica que o valor é negativo ou seja quando ele é retirado da base tarifária ele tem um efeito contrário ele soma ao IRT e o próprio financeiro do ano também pelas razões em função de que essa é uma concessionária logo no começo do ano então ao longo do ano passado todo ela acumulou uma CVA bastante expressiva especialmente com a questão de compra de energia elétrica em especial certamente a questão da energia de Itaipu que tem a questão do comportamento do dólar então esse financeiro deste ano de algo em torno de 7,5 pontos percentuais é que somando ao financeiro do ano anterior que tem o efeito negativo que eu falei ele era negativo quando retira ele tem um efeito de aumentar a tarifa é que eleva esse valor do IRT que é o que é percebido pelo consumidor finalmente que é 12,8 pontos percentuais então essa foi de alguma maneira a síntese porque que esse IRT é dessa grandeza aqui digamos assim ok então em votação eu voto com o relator também também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CPFL sul paulista a vigorar a partir de 22 de março hoje portanto 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,82% sendo 6,33% para os conectados em alta tensão e 17,05% para os conectados em baixa tensão também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia elétrica até aplicáveis aos consumidores e aos usuários da CPFL sul paulista estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITS de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético ser repassado pela Eletrobras da CPFL sul paulista de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X de 1,17% fixar também o componente T do fator X em 1,26% fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2020 a serem observados pelo CPFL sul paulista nesse horizonte e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para esse horizonte de 2017 e 2020 conforme tabela próximo vídeo tchau